Monumentos ganharam uma cor especial para celebrar o Outubro Rosa, movimento de luta contra o câncer de mama. A deputada Rita Passos está envolvida nesta campanha e alerta para a importância da prevenção. Você sabia que o câncer de mama é o que mais mata a mulher no mundo? Pois é. E isso nós temos que trabalhar para a prevenção. E aqui em Itu, eu tive a alegria de ter conseguido junto ao governo de Estado não só a mamografia, mas outros equipamentos também para a saúde da mulher. Então, está prático aqui em Itu. Você pode fazer o exame qualquer dia do ano. O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, depois do câncer de pele não melanoma. Segundo a estimativa do Inca, o Brasil registrou quase 60 mil novos casos de câncer de mama em 2016. Você já fez os exames? Se não fez, faça. A prevenção é importante. E se porventura encontrar algum problema, dá tempo de resolver. Porque está no início. Se você faz os exames periodicamente, dá tempo. Então, minha mensagem para você é essa. Se cuida. E aqui em Itu, a mamografia são todos os dias do ano. E eu tive a alegria de ter conseguido, lá, alguns anos atrás, a administração do Herculano, a implantação desse centro de referência da mulher. Um grande beijo. Amar é se cuidar.